O Norte RS está na Prefeitura de Palmeira das Missões conversando com o Prefeito Eduardo Russo Mano Freire, que vai nos passar um pouco do balanço de 2015. Prefeito, 2015 foi um ano bastante envolvido politicamente. Como é que Palmeira das Missões se sobressaiu a esta situação? Nós tivemos muitas dificuldades no ano de 2015, principalmente em virtude da crise financeira que assola todo o país, em especial o estado do Rio Grande do Sul. Isso nos causou sérios problemas na ordem econômica do município. Então, certamente isso faz com que a administração pública tenha dificuldades na prestação de serviço para a comunidade. Nós tivemos cerca de 10% a menos do que estava previsto para ser arrecadado no ano de 2015. Fechamos o ano com alguns repasses também em atraso por parte do governo estadual e do governo federal. Mas isso é uma crise que preocupa todas as administrações municipais. A gente vem conversando com os prefeitos da região e demais prefeitos do estado que a gente conhece, ou que tem alguma ligação. E é um quadro que se apresenta em praticamente todos os municípios, com raras exceções. Em que pese toda essa dificuldade financeira, nós também tivemos o maior período de chuvas dos últimos 80 anos, o que também traz sérias dificuldades, principalmente na manutenção dos serviços urbanos essenciais, na manutenção das nossas estradas vicinais, principalmente porque Palmeira das Missões é um município essencialmente agrícola. Então, isso também vem acarretando sérias dificuldades. E a gente continua mesmo, em 2016, enfrentando volumes significativos de chuva, o que não ocorria há cerca de 80 anos, conforme os dados que nos apresentam. Então, certamente, por esses motivos, nós tivemos um ano difícil. Mas, em compensação, nós conseguimos colocar vários projetos em andamento, tirar projetos importantíssimos do papel. Nós conseguimos avançar muito no projeto habitacional do Minha Casa Minha Vida, já entregando as primeiras residências, um projeto que prevê quase 200 casas, com toda a infraestrutura nos bairros, a infraestrutura praticamente pronta, com 90% pronto, e a primeira etapa de entrega das residências já concluída. Isso foi muito importante para nós. Nós também viabilizamos o PAC, que está com 98% concluído, uma obra muito bonita de pavimentação asfáltica, no bairro Vista Alegre, no município de Palmeiras das Missões. Conseguimos o depósito das emendas, de todas as emendas que nós tínhamos previstas para o ano. Isso foi uma briga até os últimos dias do ano de 2015, mas a gente conseguiu viabilizar. Nós conseguimos, depois de 15 anos, realizar novamente a Expopal, a feira da indústria do comércio do município de Palmeiras das Missões. Isso é muito importante e significativo para a nossa comunidade. Tivemos alguns atrapalhos em virtude do tempo, porque praticamente choveu durante a feira toda. Realizamos um mega evento do Carígio, da Canção Gaúcha, em comemoração aos 30 anos, uma edição especial, onde passaram em cinco dias, em Palmeiras das Missões, mais de 130 mil pessoas. Realizamos a terceira edição da Feira do Livro, que já vem se consolidando como um evento regional. Em quatro dias, nós recebemos cerca de 15 mil pessoas na Praça Nassib e Nassif, nesse grande evento que é educacional e cultural, recebendo personalizados do Brasil todo, inclusive, nessa última edição, o senador Cristóvão Buarque. Nós avançamos muito na questão do Hospital de Caridade, que está sob intervenção do município. O Hospital de Caridade, quando a gente realizou a intervenção, ele tinha plantão apenas 12 horas durante os finais de semana. Hoje, nós temos um plantão 24 horas presencial, com suporte de seis especialidades, através de plantão de sobreaviso. Nós conseguimos colocar em funcionamento cinco ambulatórios, com quatro procedimentos de média e alta complexidade, o que beneficia não só a Palmeiras das Missões, mas toda a região. E também avançamos muito no projeto do Hospital Público Regional. A gente conseguiu realizar o processo licitatório, realizar a contratação. Agora estamos, nos últimos detalhes, a serem acertados com a Caixa Econômica Federal e as empresas contratadas para iniciar as obras. Essa é a prioridade número um e a gente espera poder concretizar logo no início do ano. Percebemos que o momento de conturbação econômica não interferiu tanto nos projetos do município. Perfeito. E para 2016, o que temos aí em vista para os primeiros meses e para ser constituído a longo prazo? A gente espera em 2016, como prioridade absoluta, o início das obras do HPR. Nós podemos iniciar, de uma vez por todas, tirar esse grande projeto do papel, um projeto superior, com investimento superior a 300 milhões de reais, que abrange uma região de mais de 70 municípios, atendendo uma população de 500 mil pessoas. Isso, sem dúvida alguma, é o maior investimento já feito em saúde pública na nossa região, um dos maiores do Estado. Então, a gente considera tirar o projeto do HPR do papel como prioridade absoluta para o ano de 2016. Além disso, a gente espera avançarem muito na questão do projeto de energia eólica, onde nós já estamos tendo medições aí realizadas por empresas conceituadas no mercado de captação e geração de energia. Isso é muito importante, são investimentos na ordem de um bilhão de reais, investimentos que beneficiam não só Palmeira, mas também toda a nossa região. A gente tem projetos muito importantes e o principal de tudo é conseguir manter os serviços públicos de qualidade. Sobre o processo da energia eólica, prefeito, como está o andamento? Nós temos dois projetos em andamento. A legislação brasileira exige três anos de medições para que possamos ter o investimento ou a construção do parque eólico. Nós temos um projeto, é capitaneado pela empresa Creluz, que é uma grande parceira do nosso município. Esse projeto já venceu os três anos de medições e está aguardando a busca de outros parceiros para viabilizar a questão financeira, porque hoje um parque eólico de cerca de 100 torres custa mais de um bilhão de reais. Então é um projeto que está muito avançado, as medições são positivas e a Creluz vem buscando parceria, o nosso município vem auxiliando nessa busca por parceria. E agora nós temos outro projeto que ainda está em fase de medição, apoiado por algumas grandes empresas. A gente ainda não tem autorização, porque é um projeto experimental de divulgar o nome das empresas, mas é um projeto que está tendo sucesso. O nosso primeiro ano de medição foi muito positivo, inclusive com alguns meses apontando o Palmeiras das Missões como os melhores ventos do Estado. Isso para nós traz muita esperança que nós possamos, num curto espaço de tempo, ter um parque eólico aqui em Palmeiras. E esse segundo projeto deve ter concluído a sua medição por meados de 2017. Então são dois projetos muito importantes, em duas regiões distintas do município de Palmeiras das Missões. Um é na esquina Becker, esse da Creluz, e o outro no distrito da esquina São Bento. Esse da Creluz contempla também parte do município de Condor. Então a gente espera o mais rápido possível que a gente possa efetivar a busca dessas parcerias para viabilizar economicamente esse investimento e também que isso venha a agregar muito para a nossa região. A questão do projeto de energia eólica também do hospital torna a Palmeira um polo muito mais regionalizado, que tem uma afinidade muito grande com o empresário da região de Palmeiras. Palmeiras, como é esta conversa entre setor público e setor privado? A gente vem fazendo a intermediação através das nossas secretarias, do nosso gabinete de projetos, entre o setor público e o setor privado. É muito importante, principalmente, que os nossos produtores rurais, os nossos empresários do meio rural, que são os empresários mais fortes, no ponto de vista financeiro, aqui do município, eles tenham a consciência social, apoiem esses projetos, até porque são projetos interessantes financeiramente para eles, mas muito mais interessantes para o futuro do nosso município. Então a gente faz esse meio de campo, esse entrelace entre as empresas investidoras, entre as empresas que estão pensando em investir em Palmeiras das Missões, e também os empresários locais. Além disso, a gente oferece toda a estrutura, a parceria necessária para esses investidores, através do município, através do nosso gabinete de projetos, os nossos contatos que a gente tem com o governo do Estado, com o governo federal, buscando uma parceria efetiva para que a gente realmente possa ter esses investimentos aqui no município de Palmeiras das Missões. Muito obrigado, Dudu. O Norte RS agradece pelos esclarecimentos. O senhor teria alguma mensagem de início de ano para o nosso espectador? A gente deseja a todos um excelente 2016, e que a comunidade palmeirense, a comunidade regional, pode ter certeza que a nossa equipe, a equipe que está à frente do Poder Executivo Municipal de Palmeiras das Missões, está imbuída em buscar o crescimento regional, o crescimento de Palmeiras das Missões, retomar a condição de polo regional, e com certeza nós vamos atingir os nossos objetivos, principalmente através do avanço desses projetos, como o projeto do HPR, o projeto da Ferrovia Norte-Sul, que avançou muito no ano de 2015, e o projeto de energia eólica. Palmeiras das Missões quer ter um papel fundamental em toda a nossa região, assim como teve durante muitos anos, e é isso que a gente vê.